Ah, mores! Tom, como é que é? Vamos aí? Bora lá, até já! Tchau, tchau! E sempre que o calor apertar na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor, quero um verão azul Recebe, meu amor, sempre este verão Não merece teu calor, quero um verão azul Recebe, meu amor, sempre este verão Continua a odiseia, é noite de mira e brinda com uma lua cheia O ambiente é sempre na descontra Com muita comida bebida não há quem fica pela montra Não tem que ter qualquer com quem contar Os teus momentos que podes partilhar Juntos sorrimos, cantámos, dançámos E até os momentos tristes partilhámos Este verão eu estou a fim Se com o calor vai acontecer Eu o que der eu vou curtir 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 E sempre que o calor aportar na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor, quero um verão azul Percebe o meu amor, sinto este verão Dá-me esse teu calor, quero um verão azul Percebe o meu amor, sinto este verão Dá-me esse teu calor Quero um verão azul Dá-me esse teu calor Quero um verão azul Exclusive, que certo, remexe da raça dos mil e seis verão azul Raga, 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 tudo junto Eu meu irmão, sinto esta batida, diga tu não Não digas que eu não morro, sinto este verão Com as minhas batas, sou teu corpo até ao chão Eu vou morrer Eu meu irmão, sinto esta batida, diga tu não Não digas que eu não morro, sinto este verão Amor é esse teu calor Eu quero o verão azul Isso é pelo meu amor Sinto externo Amarece o teu calor Eu quero o verão azul Isso é pelo meu amor Sinto externo Amarece o teu calor Eu quero o verão azul Isso é pelo meu amor Sinto externo Como é que é? Estamos juntos? Mas há dúvidas. Olha, venham muitos momentos como este. Estamos juntos.